Como está lindo o nosso estádio Municipal Maria dos Prazeres. Dois meses e poucos dias de trabalho, Elísio já fez essa melhora aqui, ao qual se encontrava abandonado. Mas com a força de Deus e com a força do nosso prefeito e os amigos do esporte, a melhora já está sendo feita. Parabéns prefeito Elísio Simões, parabéns Leandro Simões, parabéns Latrícia Simões, parabéns nosso vice-prefeito César Pimenta e todos aqueles que compõem essa equipe maravilhosa. Estamos agora, neste momento, trabalhando a benefício do nosso povo, benefício do nosso esporte. E o nosso esporte, dessa vez agora, vai ter vez. O esporte entre rios e região vai ser valorizado, vai ser olhado com outros olhos através dessa equipe de governo.